Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é rapidinho, uma dica bem simples, mas que talvez seja bem útil aí pra quem nunca pensou nisso. Eu tava com uns bloquinhos aqui, né, que já tá mais ou menos já quase no meio do ano, né gente? Já estamos em abril. E aí a gente acaba arrancando as primeiras folhinhas e fazendo ainda o uso do calendário pro restante do ano. Mas essas folhinhas que a gente arrancou, se foi esse tipozinho de calendário aqui, ó, que tem essa partezinha de baixo sobrando, a gente pode fazer o que? A gente pode recortar e fazer um novo bloquinho pra que a gente venha utilizar em um outro tipo de imã de geladeira ou qualquer outra coisa. Então a gente pode cortar aqui. Parece uma diquinha besta, mas às vezes a gente joga fora sem perceber mesmo que pode reaproveitar alguma coisa, né? Então aqui, ó, se você tiver uma daquelas guilhotinas ainda é melhor, porque você corta tudo de uma vez do mesmo jeito. Mas tipo, aqui eu juntei vários no mesmo tamanho e agora eu vou fazer a colinha aqui pra ele ser um bloquinho destacável de novo. Então qual é a cola que eu uso? Eu posso usar a instantânea ou posso usar a T6000. A T6000 ela é uma cola tipo de lantejoula, então ela não vai colar na hora, ela vai virar tipo um gelzinho. Então você vai passar aqui, ela vai criar uma camadinha, né? Fica perfeita aí pra depois só destacar. E aí o legal é a gente prender aqui com aqueles ganchos, né? Eu não sei o nome que tem. Como eu tô sem aqui, eu vou colocar o clipe mesmo, só pra poder ficar bem preso, esse papelzinho, até a secagem da cola, tá? Então coloquei dois clipes aqui, eu vou deixar secando, deixei secando uma meia hora, uma hora, não sei quanto tempo vai precisar aí pra secagem, mas você passa só nessa partezinha de cima, tá bom? E aí depois pode ter certeza que vai ficar a colinha bem certinha. E aí a gente vai poder destacar de novo esse bloquinho. Eu vou testar aqui agora o restante com a cola instantânea. Então vou pegar esses mesmos papeizinhos aqui, vou deixar tudo na mesma altura e vou tentar com a cola instantânea, tá gente? Tô tentando pela primeira vez aqui ver se dá certo. Eu vou colocar logo o clipe e aí você pode usar pra colocar, pra rascunhar mesmo aí, que você achar legal. Então com a instantânea eu venho, ó, pode ser a 3, a 2, a qual você quiser, tá? Passo só aqui na partezinha de cima e deixo secar um pouquinho. Ó, já ficaram todos coladinhos. E aí, ó, você arranca normal, escreve aí o que você quiser pra não ficar as folhinhas soltas o tempo todo. A gente pode fazer isso aqui reaproveitando os papeizinhos que a gente tiver por aí, tá bom? Então uma dicasinha simples aqui também dá super certo com a T6000. Ó, aqui ela fica a colinha, fica tudo bem juntinho. E aí você pode aproveitar pra fazer um novo porta-recado com papelzinho e até mesmo usando esse recurso pra fazer com papel ofício. Você corta ele lá e faz os seus próprios bloquinhos usando as colinhas da Tecbomb, tá bom? Então espero que essa dica tenha sido útil pra vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Tchau!